Música Fala galera, você está no Playland e quem fala com vocês é o Edu? E é Yasmin E galera, hoje a gente vai trazer aqui um unboxing especial, um unboxing de Páscoa Os ovos são descolvidos das lojas americanas É, vamos abrir aqui a brincadeira A gente está reeditando o áudio porque a gente gravou no tablet e o som ficou quase impossível de ouvir Por causa que a sala era muito barulhenta, então a gente está refazendo sem o barulho da sacola e tal E essa caneca que veio junto com o ovo Essa caneca aqui é do Darth Vader A caneca da cabeça dele que você vai tomar o seu café e mostrar que você é o boss Na verdade você paga mais pelas miniaturas do que pela caneca mesmo, porque o ovo é muito pequeno É, o ovo ficou com o menino São três miniaturas Só ficou faltando um, não mais? A caixa toda personalizada A caixa do Gold War 3 Esse aqui é o ovo dele Bem bonito mesmo E bem gostoso É, ovo é gostoso, a gente já comeu ovo Antes da Páscoa Aí a gente vai comprar mais Aqui é a estática Vamos abrir essa brincadeira aqui Vou abrir aqui para você ver ela Fora do flash Dourado que está aparecendo aí bem Não é bem esse dourado É um dourado mais tipo assim Tipo ouro mesmo É, mais brilhante, bem mais brilhante Aí meio que está apagado Mas não é de um jeito mais ouro Aqui é a serva da brincadeira aqui Mesma coisa, só muda a miniatura Com a arma que ele pega no zéu Vamos abrir aqui a brincadeira Meu Deus do céu Galera, eu sou muito fã do Gold of War Fiz um vídeo anterior aí Ele está falando do anúncio Que vai ter da comemoração de 10 anos Da franquia Gold of War Que vai ter uma remasterização Para tudo o 4 do jogo E aproveitando então Eu vou poder aproveitar e mostrar Lá para mim a coisa Que do glorioso Kratos Abrir aqui o saquinho aqui É, olha aí galera Corre nas lojas americanas Vocês ainda podem comprar lá Na onde eu comprei Na onde eu comprei Estava quase acabando Só tinha uma pilha só E pelo que eu vi lá Tinha mais de 3 mil caixas Só que no dia que eu fui Só tinha, acho que 100 E esse eu estava Vendo bastante Muito bem feito galera Muito bem feito mesmo No vídeo até que não Não dá para ver tanto Porque a câmera Não é tão boa Mas até fica Dando para mostrar bastante Só o áudio que a gente teve que recriar mesmo A caneca E essa É isso que a gente queria mostrar para vocês galera Ai também tem mais uma coisa Que é minha tiara de coelho Dizia agradar a namorada né Comprar uma tiara de coelho para ela O Eduardo foi pegar a tiara Para ter demorado então Vamos aguardar É que eu queria Ele quase chorou lá para comprar isso aqui para ela Que mentira Muito bem desassadinho mesmo Valeu a pena Ele é bem fofinho Queria agradar a minha namorada né Não adianta comprar só para vocês né É mas as miniaturas também são minhas Se você acha não vai ficar tudo para você? Ah não Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Não vai ficar Então é isso ai galera Valeu obrigado por ter assistido Mais um vídeo nosso ai Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus ai Se você não é inscrito se inscreve no canal para ajudar a gente Muito obrigado mesmo por tudo Valeu Outro 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 Outro